Houve esta alerta de sirenes a esta hora pouco habitual, ou pelo menos em que não tem sido tão frequente, por volta das 11 da manhã aí em Lisboa, portanto uma da tarde aqui em Kiev, e passado poucos minutos, então esses violentos reventamentos, e a seguir foi visível aqui, ainda uma distância de cerca de, não sei, talvez 10 quilómetros, é visível, da varanda começou a ver-se colunas de fume negro a sair de dois edifícios, ou de duas colunas de fume negro, bastante próximas uma da outra, a ganhar de grande expressão aqui sobre os cheios de Kiev. O requerido obrigatório por aquilo que nos conseguimos aperceber, tem sido cumprido à risca, o presidente da Câmara declarou que todas as pessoas que fossem apanhadas a circular na rua e que não tivessem uma credencial especial para circular no dia de hoje, seriam consideradas inimigos, portanto, estamos aqui neste momento, em termos sonores, em Kiev, ouvem passarinhos e os chinos, e entra cortados pelas bombas, e depois por tiros ao longo. Este requerido obrigatório justificou-se, foi justificado com o receio de uma escalada dos ataques russos, que para já parece estar a verificar-se, mas não é possível ter mais informação sobre exatamente o que é que foi atingido ainda neste momento, e que danos estará provocado, se terão morrido pessoas, e exatamente o que é que terá acontecido, precisamente porque não é possível circular na cidade.